Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E finalmente, o que era esperado aconteceu. Goten Trunks são confirmados no filme Dragon Ball Super Super Hero. E pra alegria dos fãs, estão crescidos galera, aleluia! Já estava mais do que na hora na verdade. Mas você já se perguntou o que isso muda na série? Que caminho vão dar a esses dois personagens? Serão os novos Goku e Vegeta? Bom, fica comigo que hoje trago a minha opinião sobre o assunto. Mas antes, aquele ritual de sempre. Like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. E se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Galera, vocês sabem que Goten Trunks foram duas grandes promessas em Dragon Ball Z. Isso porque, por serem filhos de dois grandes Saiyajins, é natural que eles sejam poderosos. E de fato são. O problema foi que não souberam aproveitar o potencial desses dois guerreiros, como fizeram com Gohan. Até que os dois tiveram algumas participações importantes na saga Majin Buu, como quando se enfrentam no torneio infantil e também após se fundirem e lutarem contra o Super Buu. Além disso, foram meras participações sem muita relevância. O que se tornou uma das maiores críticas de nós fãs, quando lembramos que é um desperdício não usarem esses dois personagens. Até porque o potencial deles é muito maior do que o do próprio Goku, Vegeta e Gohan. Portanto, galera, esses garotos podem chegar com um bom treinamento a níveis que nenhum outro Saiyajin alcançou. Até mesmo as suas versões crescidas de Dragon Ball GT não foram bem aproveitadas na série. Dragon Ball Super veio e quando achávamos que eles poderiam se tornar os próximos Goku e Vegeta, não foi dessa vez. Ficaram tão esquecidos que é difícil até lembrar algo de útil que fizeram na série. Pareciam dois coadjuvantes usados como preenchimento. Bom, Dragon Ball Super acabou no torneio do poder, veio o filme do Broly e os dois têm uma breve participação quando avisam a Bulma que as esferas foram roubadas. O que mais intrigou os fãs nessa época foi a questão deles não crescerem. O tempo passa na série, mas não há mudanças físicas nos personagens. Bom, não tínhamos até agora. Pois o novo filme Dragon Ball Super Super Hero atendeu um pedido antigo dos fãs e finalmente deram um novo desenho aos dois, tornando eles agora mais crescidos. É claro, não basta crescê-los, né galera? É preciso dar a eles uma função importante na série, não é verdade? Pois bem, e apesar de ter sido uma surpresa muito boa a revelação de Goten e Trunks nesse filme, já faz um tempo que isso já não era mais novidade. Isso porque galera, esses dois personagens funcionam juntos. O que de fato dividiu opiniões foi com relação à aparência dos dois. Eu confesso que está bem condizente com a realidade, respeitando a cronologia e também as características e personalidade individual de cada um. Veja que eles estão na posição da dança Metamoro, o que indica que eles irão se fundir em algum momento do filme. Além disso, repare nos dedos superiores. Estão fora de sincronia, indicando que as suas versões magrela e gorda também vão aparecer. Falando um pouco do Goten, veja que a sua aparência distanciou muito da do Goku. Ele agora galera, lembra mais o Gohan após sair da sala do tempo. Inclusive o seu kimono segue o mesmo estilo daquele branco que Gohan usa quando salva a garotinha do rio. Sem contar o cabelo, que também é muito parecido com o do seu irmão na saga Cell. Aqui vemos ele expressar um sorriso no rosto, o que revela a sua personalidade mais gentil e divertida. Já o Trunks está com a aparência que lembra muito a sua versão do futuro de Dragon Ball Super. Inclusive, resolveram padronizar seu cabelo que antes era lilás, agora é azul. Curtiram? Comenta aqui embaixo, ok? Um detalhe para o seu traje que está bem moderno e diferenciado. Usando uma calça jeans e um colete lilás. Inclusive, esse look tem chamado a atenção por parecer muito com o do Martin do filme De Volta para o Futuro. Ver esses dois personagens, galera, assim já crescidos, confesso que me anima muito. Até porque, se você for analisar, Goku e Vegeta já estão em outro patamar. Seus combates agora não envolvem apenas defender a terra ou as pessoas, mas sim o universo. A terra já tem guerreiro suficiente para protegê-la. E esses garotos, Goten Trunks, podem ficar responsáveis por isso. O próprio Goku na saga Majin Buu, antes de voltar ao outro mundo, ao ser perguntado por Piccolo por que ele não usou todas as forças do Super Saiyajin nível 3 para derrotar o vilão, Goku responde dizendo que quem deveria cuidar disso seria a próxima geração. Se referindo aí a Goten e Trunks. Pois é, galera. Como as lutas em Dragon Ball Super estão cada vez mais astronômicas, talvez Goku e Vegeta ficarão encarregados de proteger o universo ou o multiverso, enquanto os garotos ficarão responsáveis, galera, pelas ameaças vindas à terra. E seguindo aí suas próprias aventuras. Eu gostaria muito de ver isso. E você? Bom, história pra contar tem de sobra. Portanto, galera, seria o momento ideal pra explorar esses dois personagens. Tô empolgado. E você? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que tenha gostado. E é claro, se gostaram, deixa o like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!